Oi turminha, tudo bem? Olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer escultura com frutas. Como assim? Olha só, eu vou usar maçãs, né tia Mari? E o maçã é tia Cris. Mas aí em casa vocês podem usar as frutas que vocês tiverem. Tudo bem? Tia Mari, que forma você vai fazer? Eu vou fazer um triângulo, tia Anjara. Então, vamos lá, tia Cris. Eu vou fazer um quadrado. Vamos lá, eu vou fazer um retângulo. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou usar maçã. Eu vou usar maçã também. O retângulo é mais comprido em dois lados, não é? Então, o triângulo tem três lados. Olha só. O quadrado tem lados iguais. Quatro, 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 quatro. Olha só como está ficando. Eu acho que o meu retângulo vai... Vamos lá, está ficando pronto. Olha, o meu triângulo ficou pronto, tia Anjara. Olha, tia Cris. Que lindo, tia Mari. Gostaram, turminha? Hum, deu ótimo. Olha, o meu está pronto. Vou mostrar para vocês. Calminha que escapou. Olha só. Dois lados maiores e dois menores. Olha só o meu retângulo. Que legal. Olha, o quadrado tem quatro lados iguais. Agora é só comer com vocês, hein? Beijo. Tchau, tchau.